Aqui meus amigos, estou aqui em Tamarandiba Aqui numa parte de loteamento aqui em cima Olha lá, olha a cidade Ali assim é o centro, aquele rumo ali é o centro Aqui nós vemos o bairro Florestal da pra cá O Bom Jesus ali assim São Geraldo lá, pra aquele lado de lá Aí nós passando ali, olha Olha o trevo lá em cima Não vai dar pra ver, está muito longe Não vai dar pra focar Olha o trevo Onde a chegada da cidade Vem entrando bastante aqui hoje O hospital está logo aqui O hospital aqui do Laranjeira Aqui é o bairro Pra lá é o Fazendinha Aqui em Tamarandiba, meu sabe Interior de Minas Gerais Lugar bacana demais Aqui é a estrada lá Aqui é a estrada lá, segue a sentido Ao socorro, o padre João Afonso Divino E aqui estou na parte do loteamento aqui Aqui tudo lote pra vender Um lugarzinho tranquilo aqui A visão bonita daqui Capelinha vai aqui a sentido Pra cá vai contrato Saindo pra cá Sentindo o contrato Aricanduva A estrada que tem logo à frente ali Pé do asilo ali Não vai dar pra ver Pé do asilo ali assim A parte azul e branco lá Tem um trevinho ali Entra ali a sentido A contrato e a Aricanduva Segue pras outras cidades O centro que eu falei Está logo ali A saída lá daquela Lã na frente Vai pra Diamantina Segue Sômbio Caponita Pra cá vai Feliz do Santo Lá no trevo lá em cima Não dá pra ver E descendo também Sentindo a coluna Saí Indo pra Santa Jona E é isso aí Os bairros novos aí Pouco tempo Já tudo com casa Tamarandinho É um lugar bacana demais Uns 35 mil habitantes Pra mais Um lugarzinho Show de bola É isso aí Então Segui o caminho E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí